O corpo de bombeiros e SAMU foram acionados para atender um acidente doméstico na noite de ontem no Parque Bonfim. Segundo familiares e vizinhos, uma mulher de 77 anos teria batido a perna no fogão da casa e perdido muito sangue. Quando as equipes chegaram ao local, ela já estava em óbito. A gente foi acionado devido a um ferimento em membro inferior de uma senhora. Chegando no local, a senhora havia esse ferimento em pé, onde ela teve hemorragia muito severa e veio a óbito. Tinha algum problema de saúde? O que pode ter ocorrido aí para a hemorragia? Ela tinha já alguns problemas de saúde e aí a gente acionou o médico do SAMU. Nesse momento ele está constatando ali o óbito e verificando qual é a situação que pode ter ocasionado esse óbito dela, esse sangramento. Um médico do SAMU esteve atendendo o caso e acionou uma funerária de um plano de saúde familiar. A mulher possuía problemas de saúde devido a diabetes e acredita que devido a isso, o pequeno ferimento não coagulou e a hemorragia levou a mesma ao óbito. Na verdade estava o esposo dela, depois chegou a filha, todos ficaram bem surpresos com essa situação, né? Foi uma situação inusitada ali, um sangramento, foi um ferimento pequeno, mas a princípio foi numa região ali que ela já tinha alguma patologia. Neste caso aí, o que pode ter ocasionado ali? E ela, familiares de Guarana, dizer se ela teria cortado, pisado num caco de vidro, o que aconteceu? Segundo familiares, ontem ela já teve esse ferimento, já foi até o pronto-atendimento, foi feito o atendimento curativo e ela retornou pra cá. E hoje teve esse sangramento aí, a hora que o esposo percebeu, ela já estava sentada na cadeira em óbito. Neste caso aí, ML é acionado, qual que é o procedimento para com a mulher? É, não entra como uma morte violenta, mas o médico do SAMU está vendo com a regulação médica aqui da cidade para ver qual que vai ser o procedimento.